Salve, salve rapaziada, tamo de volta aqui traindo pra vocês aqui mais um Visual Novel Dá uma rapaziada, vai deixando aquele joinha, aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Se você não é inscrito, beleza? Tô sempre pedindo aqui o like porque é muito importante, na moral mesmo Então o link desse jogo aqui vai tá no primeiro comentário fixado aí pra vocês Qualquer dúvida tem o nosso alegrão, o nosso discord também aqui na descrição Estropinha, mais um jogo aqui, mais uma atualização aqui de Mirror Mine Um jogo muito bom aqui, Visual Novel Aí o famosinho aí, o jogo aqui, Amor de Mãe, né? Esse jogo aqui que é muito bom, recomendo demais vocês baixarem, beleza? Tá lendo o resumão aqui, o jogo tá traduzido pra PC e pra Android Totalmente português, beleza? Tem inglês também, se vocês quiserem, né? Mas provavelmente português É esse tropinha aqui, vou ler pra vocês aqui, ó Você finalmente está voltando da faculdade e as coisas não têm sido boas recentemente Seu pai foi embora, não que você tenha sido particularmente próximo Mas muito pelo contrário, mas para piorar as coisas você também está sem fundos Então agora você está de volta, viver em casa novamente com todas as restrições que isso implica Você estará escolhendo entre dois caminhos, amor ou corrupção As cenas finais diferem muito independente de qual dos dois caminhos você escolher embarcar É isso aí tropinha, jogo muito bom aqui, Meio Hermione Um jogo que recomendo demais vocês baixarem porque ele é muito bom Um jogo aí particularmente polemiquinho, né? Se pá, né? É isso aí rapaziada Se você curtiu, deixa aquele tropa, deixa aquele like E é isso, tem muita coisa a comentar não Hoje vai sair mais um vídeo, né? Todo vídeo aqui, todo dia aqui estou postando um vídeo de VN E um vídeo aqui de jogos de desenho, anime, tanto faz Sempre estou trazendo aqui para vocês todos os dias Estou tentando trazer mais cedo para vocês Mas está meio complicado trazer jogos mais cedo aqui Mas é isso rapaziada, espero que vocês compreendem E não tem muito o que falar, mas é só isso mesmo Baixem e joguem aí pelo link Tamo junto, é nóis, valeu, fui! Tchau, tchau